Olá pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui meu almoço de hoje, tá? Simples, uma moranga com carne seca. Já tá picadinha, cebolinha, cheiro verde, cebola, esse temperinho aqui, o alho já tá aqui na panela. Já tá o arroz pronto, feijão, tudo pronto, né? E agora eu vou fazer essa abóbora aqui, essa moranga. Vamos ver se ela tá boa, né? Porque eu comprei com um rapaz aqui no meu portão. Ele veio de muito longe, falou um caminhão grande aqui, eu acho que ela tá boa. Tá em chuva. Vamos ver, né? E acho que tá aberto. Meu Deus, olha que benção. Aqui, pessoal, eu vou tirar toda essa semente e eu vou botar ela pra... e vou plantar. Então, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí meu almoço aí, como que vai ficar, né? Um almoço simples. Aqui, isso aqui tudo eu vou guardar, não jogo nada fora. E a casca eu vou lavar bem lavadinha e eu boto no cozinho ela pra dar pro porco. Eu não jogo nada fora. Tá vendo, Thais? Tá bonita, filha? Vamos comer hoje, né? Pessoal, minha bola tá pronta. E agora eu vou colocar esse resto da... a... a... a carne seca. Deixa eu baixar o fogo aqui. Olha isso, né? Como é que ficou. Agora vem a carne seca pra cá. A carne seca, eu só vou fazer, mexer só um pouquinho assim, ó. Pra dar uma... pra ela não ficar muito impregnada. Eu vou tirar só... a gente vai... pra não sumir. Ela tá molhadinha assim, porque a carne seca vai ficar bem molhadinha. É bastante cebola. E eu coloco também o azeite. E coloco um pouquinho de manteiga. Porque aí a carne seca fica bem molhada. Não fica aquela carne seca, assim, muito seca. Então eu não coloco muito... Aqui, olha como ele ficou. Agora nós vamos almoçar. Aí eu coloco um pouquinho de azeite, né? Na carne seca e manteiga. Porque aí fica aquela carne seca. Aí fica aquela carne muito molhada. Muito seca, né, Thais? Que gostoso, né? Então agora nós vamos almoçar. Pessoal, agora eu vou almoçar. Tá? Vamos almoçar. Tá na hora, né, Thais? Já até passou um pouco da hora. E... Esse angu aqui, eu fiz cedo. Porque minha outra filha, ela já saiu pra trabalhar. Mas esse angu aqui, eu vou explicar pra vocês. Esse angu aqui, eu moí ele. Eu fiz em casa. Peguei o milho. Passei lá na moenda, né, Thais? Pra fazer um teste. E ficou legal. Então eu vou fazer mais. Isso que eu não mostrei pra vocês aí. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como... Essa maravilha aqui, ó. É isso aqui que eu tô querendo. Isso aqui é muito gostoso. Né, uma abóbora aqui, ó. Tá muito gostoso, né? Com certeza. Eu sei que eu já tava fazendo. A gente tem que saber o... O... Os preparativos. Botando um pouquinho de azeite aqui, ó. Que fica muito gostoso com azeite. Não tá muito não. Tem uma pimenta também, que a minha filha... Que a minha filha, é... Fez. Né, Thais? Você que fez, né, Thais? Uhum. Essa pimenta aqui, ó. Essa aqui. Aqui, ó. Vamos botar aqui um pouquinho, né? Não age não, Fê? Tá ardendo aqui não, né? Não, põe pinguinho. Vamos botar em cima da... Pra ficar bardando um pouquinho. É, não tem problema. Não quer pão que age, quer bom que... Pimenta é bom, né? Aqui o molho com a pimentinha, com molho, com azeite. Pessoal, esse é o meu almoço de hoje. Mostrando pra vocês. Cada dia tem uma coisinha diferente que a gente inventa. A abóbora, eu guardei ela. Que eu vou fazer esse resto de morango aqui. Eu vou fazer com uma coisa gostoso. Fazer ela diferente do outro dia que eu vou fazer. Vou guardar ela. Aí, botei esse plástico. Conservo, né? Então, pessoal, eu quero esse... Meu comitinho é sempre mostrando pra vocês as coisas da roça, tá? Não tem nada, assim, dificuldade. É tudo fácil de fazer. Isso tudo eu fui aprendendo. Fui aprendendo dia por dia. E consegui chegar até aqui. Então, eu quero desejar pra vocês uma ótima tarde já, tá? Já tá de tardinha. Já são uma hora já, né? Muito pouco, mas eu lembro a gente até passou da hora de almoçar, né? Então, eu quero desejar pra vocês um ótimo dia, abençoado. Que Deus possa abençoar a casa de vocês, a família de vocês. E eu agradeço a todos que têm lá, me seguido lá, né? Que têm deixado lá os seus inscritos. Têm me inscritos lá até, né? E têm deixado também o seu like, o seu joinha. Muito obrigada. Gratidão a todos, tá? E todos com Deus. E tchau. 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 Tchau.